Os pokémons restritos são tão fortes que só pode usar um deles por time Já os pokémons banidos são tão quebrados que é proibido de utilizar eles E esses dois tipos de pokémon tão aqui nessa roleta, Yuri Mas por que que tem pokémon vermelho e amarelo? Os vermelhos são os banidos e já os amarelos são restritos Os amarelos são aqueles fortes, mas não tão fortes pra serem banidos, né? Exatamente, o primeiro que cair aqui vai ser já o meu, beleza? Vamos ver... Eternatus, Arceus... Caraca, já comecei com um banido, Yuri É simplesmente o pokémon criador Vai, gira o meu aí que eu vou pegar um banido também Tá girando, tá girando, vamos ver se isso vai ser vermelho ou amarelo Caraca, Calirac Shadow, será? Calirac Shadow, por favor, não, Xerneas Por mais que o Xerneia seja um bom pokémon cegar, ele não se compara aos banidos Na verdade, eu acho que ele vai ser muito bom sim Porque a maioria dos pokémons de hoje são dragões, Yuri Ele é fada, muito top É, não tenho o que reclamar, não É pokémon lendário, o Xerneia é um dos melhores que tem de tipo fada Só perde pra um que tem uma espada na boca Eu vou pegar ele daqui a pouco Mas antes, Yuri, eu preciso capturar o pokémon criador de todos Que é mais conhecido como Arceus Eu já vi gente falando que Arceus não é tão forte assim, cegar, mas ele é, viu? Ele tem uma build chamada Extreme Killer Que é destruidor de todos os pokémons Menos fantasma, né, Yuri? Não quero falar nada, cegar, mas a Calirac Shadow Que é banida igual ele, é do tipo fantasma Mas quem vai pegar ela sou eu, Yuri Calirac Shadow ou Zacian Grounded pra mim, por favor Não, vai ser Mar Shadow Que também é do tipo fantasma, né? Ó, é um pokémon fantasma, é o que eu precisava Qualquer um que cair aí é bom Porque não tem pokémon ruim E o meu vai ser, tá? Mewtwo É, Mewtwozinho Muito cuidado, Yuri Porque esse pokémon que eu vou capturar agora Ele apareceu e ele tem vantagem contra o seu Basicamente o Mar Shadow tem o tipo fantasma Que é bom contra psíquico, Yuri Então já vou capturar aqui E o que você vai fazer pra ganhar dele? Eu vou ganhar dele fazendo uma pergunta Qual que é o outro tipo que o Mar Shadow tem? Ele é fantasma e lutador E o psíquico do Mewtwo ganha do quê? De lutador, verdade Mas o fantasma não anula, não? Nada disso Os dois são efetivos contra cada um Então o mais rápido leva Sinto muito em lhe formar, Yuri Só que o meu Mar Shadow é bem mais rápido que o Mew Mas você sabe, Cegara Que eu vou capturar o Mew só pra fazer a clonagem Pra fazer a forma dele Eu preciso dessa maquininha Então é só colocar aqui no chão Coloca o Mew Bloco de diamante Tem uma pequena chance de dar errado Mas vai dar certo Você vai ver Olha ele vindo aqui Olha ele vindo, Cegara Posso pegar ele, então? Claro que não Você ficou com seu Mar Shadowzinho E detalhe O Mewtwo é sim mais rápido que o Mar Shadow Então já pode pensar numa estratégia aí Pra você tentar me derrotar Porque o Mewtwo é mais ágil Se o Calyrex Shadow não for mais rápido que o Mewtwo Tá tudo bem Porque ele vai ser muito melhor, beleza? Mas não vai cair Calyrex Caiu realmente Calyrex Só que não é o bonzão É, esse aí é bem lento Mas eu também tô feliz Porque é um Pokémon banido, Yuri Será que você apessa o primeiro banido agora? Por favor Vamos lá Mentira Não Mentira Não É Calyrex Shadow, gente Simplesmente um dos melhores Pokémons de todos Que bate de frente com o Zazen, inclusive Então vamos pegar ao mesmo tempo aqui Nossos lendários, hein, Yuri? Acho que isso nunca aconteceu em vídeo nenhum A gente vai ter que pegar o mesmo Pra fazer a fusão Que é diferente É isso aí, Yuri Enquanto um é lento e físico O outro é especial e rápido Eu fiquei com a primeira opção Que é o Glastner E agora por Calyrex se fundir com ele Basicamente é só clicar com esse item Que veio junto E pronto Ele ficou montado em cima aqui E ele é muito bom em Trick Room, né? Principalmente Exatamente Já usei muito esse cavalo de gelo Só que agora a minha Calyrex Quer montar no cavalo também Então vamos lá procurar o dela O cavalo das sombras Tá aqui Calyrex Esses são seus últimos minutos Sendo um Pokémon ruim Porque agora Você vai ser o melhor de todos É só clicar com a cordinha E prontinho Ela aprende o ataque muito forte E se fundiu Enquanto o meu ganhou Glacial Lens O seu tem Astral Barrage, né, Yuri? Isso aí São os dois ataques mais fortes De gelo e Flantasma Falando em taxinatura Eu preciso do Pokémon Que aprende bem Remote Blade E vai vir E vai vir Boa, mano Haha Não Você pegou o Zassin, gente Que foi o segundo Pokémon A ser banido, né? Só tá atrás do Mega Raikwaza É isso aí, Yuri Você vai pegar ele agora também Porque... Ó, caraca Mentira, isso é impossível Mano, como assim? Mega Raikwaza O primeiro Pokémon A ser banido De todos E além dele ser o mais forte É muito fácil de aparecer, Yuri Já tá aqui na floresta Na nossa frente Isso aí tá errado, cegar Todo lugar tem uma florestinha E todo mundo que já jogou Pixelmon Encontrou um Zassin por aí Mas um que é bem difícil de aparecer É o Raikwaza, Yuri E esse vai ser o seu Pokémon Vai lá Não exatamente o Raikwazinha normal E sim o Mega Que só spawna Down e Dusk Então realmente é muito raro O Raikwaza foi capturado Só que não é ele que foi banido O Raikwaza é só um Pokémon lendário comum Pra ele se transformar na forma Mega Suprema É só ele ter o ataque Dragon Ascent Que tá lá embaixo, ó Ele apreendeu o Dragon Ascent Agora sim ele despertou a forma Suprema Que é mais rápido que Zassin Mais rápido que Kalilex Porém o seu Zassin É do tipo Fado e Metal Que, pô Não deixa o Raikwaza encostar nele direito Agora sobraram três banidos, Yuri Vários restritos Que eu não vi quantos tem Mas a chance é pequena De a gente pegar banido E o meu vai ser Eternatus Da hora É, ele não é banido Mas é bem forte Tem razão É um dos melhores restritos E eu acho que você vai pegar banido agora, Yuri Caraca, mano Espero que não Eita, peraí Pô, mano Necrozma das Kimene pra você Apesar dele não ser banido, Segara Na forma de fusão com o Sol Galio Ele fica muito tanque E eu arrisco dizer Que ele tanca qualquer banido Qualquer um Caraca, Yuri Eu duvido que ele vai tankar Usar a Synchronite Sério mesmo? Esse Necrozma aqui não Mas fazendo fusão Com essa mini galáxia Que tá aqui na frente Ele fica muito tanque, Segara Ué, Yuri Você acha que esse Cosmo aqui Vai ser tanque? Como assim? Ele não, Segara Mas a evolução Que é o Sol Galio, sim Ele por si só Já é bem legal Inclusive é restrito também Mas como que você vai juntar eles dois, mano? É só usar esse controlinho Que tá na minha mão Que é o N Solarizer Aprecia a mágica E nossa O Pokémon mais tanque Desse vídeo Está aqui na nossa frente Mas eu tenho quase certeza Que ele não vai tankar O meu Pokémon Eternatus, Yuri Vou te falar, Segara Ele tanca, sim É imune ao tipo venenoso Tudo bem que seu Eternatus Pode aprender ataque de fogo Só que eu aprendo de terra Então vai ser uma briga boa Pô, pensando nisso Esse Pokémon seu deveria ser banido, hein? Nada disso Pra ser banido tem que ser igual o Dracovish Graldon, Kyogre Eita Eu vou ganhar o Dracovish Ferromosa Dracovish Não, mano E você gosta dele, né? É um dos meus Pokémon preferidos E eu uso ele pra caramba E vamos ver se você vai ganhar algum banido também Eveltau Graldon Eveltau É Não é banido Mas é um dos mais fortes Como o Dracovish é a mistura de um peixe com um dragão Eu vou precisar de dois fósseis diferentes Esse aqui é o Fish E eu vou fazer agora o Drake Já tá aqui nas minhas mãos E isso faz ele ser um dos Pokémons mais fáceis quebrados de todos, né Yuri? Com certeza Enquanto alguns você precisa de dois Pokémons pra fazer fusão O Dracovish vai ser mineiro no oceano Escaneia E já tá pronto E é isso que eu vou fazer agora Coloquei os dois fósseis aqui Vai misturar E vamos esperar essa barra chegar em 100% E tá pronto O meu Dracovish tá aqui, Yuri Já vou colocar aqui a Pokébola nele E se prepara porque ele tá pronto pra flodar Fischl's Range em você Ah, cegado Mas pra minha sorte A Kalilex é mais rápida E vai acabar com ele O Ivertal também é muito bom com o Dracovish, né Yuri? Com certeza Ele tem um ataque chamado Full Play Que dá dano baseado no seu ataque Ou seja Como o Dracovish é um Pokémons que tem muito dano Ele vai dar praticamente insta-kill nele Eu acho que não, Yuri Porque é isso que a gente vai ver agora Na batalha Já comecei o Machado Porque eu sabia que você ia começar com esse bicho, mano Mas ele é muito tank, cegado Não adianta você tentar fazer nada Que eu já sujei seu campo Pior que é verdade Ele é muito chato Pelo menos você não vai ter ataque de cura Mas me paralisou É, cegado Esse cara aqui Ele é o chato ao extremo Ainda bem que ele já foi embora Vou colocar aqui o Pássaro Sombrio É, como o Machado tá paralisado Acho que eu não vou trocar ele não Eita Sobrevivi E dei muito dano Caraca Então eu vou ter que colocar aqui o Cervo Esse aí me dá medo, hein Yuri Acho que o Machado não vai aguentar Então aqui eu vou ter que colocar O melhor que ele Que é o Zassio, mano Caraca, cegado Esse aí nem tem o que fazer, véi Você já me elimina Então Eu vou colocar a Kalirex Que é o único Pokémon Que pode bater de frente com ele Verdade, Yuri Vamos ver quem vai tacar primeiro Foi você Mas eu te levei, mano Nossa Então eu vou colocar aqui o Mega Raikwaza Pra ver se ele faz alguma coisa Vamos lá, Mega Raikwaza Tá tudo na sua mão Já Mega Evolui Será que você me leva de primeiro? Não é possível Não, não levou nada Nossa Eu não esperava por esse daninho, não Caraca, esse é o Dragondense ainda E como eu não sou bobo nem nada Eu vou te mostrar Por que ele foi o primeiro Pokémon A ser banido, cegada Eita Você deu outro Dragondense Mas não adiantou, mano É, vou ter que colocar meu Mewtwo Só que nem adianta Você vai me eliminar Ou não Mewtwo foi mais rápido Legal Eu duvido que o Mewtwo Vai ser mais rápido que esse, mano Realmente não foi Mas você arrancou bastante dano Só que eu tenho outro Extreme Speed E levei Fazendo assim Eu ser o vencedor do desafio Dos Pokéons banidos Versus restritos Dos Pokéons banidos